Olá pessoal, tudo bem? Vamos nós aqui para mais uma aula gravada, a última. Na próxima semana a gente já volta para as aulas ao vivo, que eu acho que são bem mais legais, bem mais interativas. Então hoje a gente vai começar falando de algumas definições que são importantes, são definições que vocês precisam ter em mente e bem claro na cabeça de vocês, para que a gente possa, então, lá na frente usar e abusar dessas definições. Deixa eu colocar o material aqui. Então a gente vai fazer uma introdução à saúde coletiva, né, falando do que é o termo mais importante para a gente dentro desse processo todo, que é a saúde. O que é a saúde? Então a gente tem várias definições que ao longo do tempo foram sendo dadas, né, então diferentes institutos e órgãos e autores também acabaram dando as suas versões da definição saúde e a gente vai então ver algumas algumas delas que são bastante importantes e vocês vão ver porque muitas vezes uma definição é alterada para melhorar, né, a definição como um todo, né, para tirar alguma coisa que ficou estranha e assim por diante. E a gente vai ver a definição também que a gente tem na nossa Constituição, que é bastante importante e também já vou explicar por quê. Então a gente tem uma definição da Organização Mundial de Saúde, que foi criada em 1946, logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, porque a visão do público, a visão do povo e até o próprio sentimento do povo, por causa da guerra, né, pelo, por todo o transtorno que a que a Guerra Mundial trouxe, né, fez com que a população, de uma forma geral, ficasse uma, uma população, né, ficassem pessoas preocupadas, depressivas, negativas e tudo mais. Então a Organização Mundial de Saúde resolveu criar uma definição e oficializar, né, deixar essa, essa definição de forma oficial, de forma que ela tivesse, trouxesse uma positividade. E aí o que aconteceu? Criaram uma definição de saúde que a gente tem colocado aqui, que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social e não somente a ausência de doenças. Então, quando a Organização Mundial de Saúde criou, né, definiu saúde dessa forma, eles falaram de alguma coisa praticamente inatingível, porque quando fala é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, quem nesse mundo, né, é, está nesse estado completo, né, de bem-estar físico, psíquico e social? Hoje pode ser que eu esteja bem fisicamente, amanhã eu posso ter uma dor de cabeça, então daí eu já não tô mais saudável, porque eu tô com uma dor de cabeça, não tô com bem-estar físico, né? psíquico. Hoje eu tô muito nervoso, então já não tô mais dentro dessa definição de saúde. Eu não tenho, é, sei lá, esgoto na frente da minha casa, minha casa não é ligada com, é, tubulação de esgoto, então eu não faço parte desse grupo, né, que tá dentro desse estado de completo, de completo bem-estar físico, psíquico e social. Então, na verdade, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, quis trazer uma definição que eles chamavam positiva e acabaram trazendo uma definição praticamente inalcançável, né? Então, pensem em vocês, logo depois, principalmente, se hoje a gente já não tem uma situação situação de completo bem-estar físico, psíquico e social, é, imagina uma situação pós-guerra, bem-estar social, as pessoas não tinham casa onde morar, as casas estavam destruídas, ou se não estavam destruídas, as cidades estavam levemente destruídas, não tinha sistema de abastecimento de água, não tinha sistema de abastecimento de luz, não tinha esgoto, não tinha, é, comida direito, não tinha absolutamente nada direito, então, como que iam considerar saudáveis só as pessoas que tivessem esse bem-estar, é, completo, né, esse bem-estar social completo. Então, é, foi um, mais ou menos, um tiro no pé. Por outro lado, né, teve um ponto positivo, que foi a primeira vez que se considerou a questão psíquica, né, a questão de saúde mental, quando se fala de saúde. Até então, as definições que tinham anteriormente só falavam da saúde do organismo, e nunca se falava da saúde mental. E nessa definição, acabaram por colocar, né, a saúde mental também nessa definição maior de saúde. Então, a partir do momento que essa definição foi criada e foi exposta e começaram a espalhar essa definição, começaram a surgir as pessoas, né, dizendo, ah, por que isso é inatingível, por que não tá certo, por que essa definição não tá boa, porque, é, essa definição almeja alguma coisa que as pessoas nunca vão conseguir, e realmente, né, passaram-se 1946 pra 2021, quanto tempo se passou? Mais 50 anos, 70 anos, quase. Então, ah, não sei, não fiz o cálculo, mas deve ser mais ou menos por aí. Então, hoje, se a gente fosse utilizar essa definição, ninguém seria saudável, porque bem-estar físico a gente não tem todo o tempo, né, então, um momento ou outro eu posso estar com alguma sensação, com uma pequena dor, mas isso não quer dizer que eu não tô saudável, né, uma dor de cabeça, eh, esporádica, não quer dizer que eu não sou uma pessoa saudável, né, ah, ansiedade, quem nos dias de hoje não tem, eh, momentos de ansiedade, né, então, bem-estar psíquico, né, estaria comprometido também. E o social também. Diz isso, será alguém no mundo que tem, socialmente falando, eh, tem tudo que socialmente a gente, eh, utilizaria pra dizer que, que a pessoa tá saudável, ela tem todos os recursos, água, luz, eh, tem acesso à informação, tem esgoto, tem comida suficiente? Será que todo mundo tem isso? Não. Só nessa, ah, nessa questão social, um terço da, da população, dois terços da população ficariam de fora e um terço, talvez, né, eh, conseguisse entrar dentro dessa definição. Então, começaram a, 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 criticar, tal, e começaram a surgir algumas outras definições que complementavam e alteravam essa definição da Organização Mundial de Saúde. Então, de quarenta e seis, passou-se a mil novecentos e sessenta e oito, ah, utilizar uma definição do Dupus, eu não sei como é que fala, se é assim mesmo que fala, que a saúde não deve ser considerada um estado ideal de bem-estar, mas um estado que permita homens imperfeitos ter uma vida compensatória e não demasiadamente difícil, não demasiado difícil. Ou seja, eh, essa definição já traz alguma coisa mais voltada pra realidade, né? Não existe perfeição, não existe homem perfeito. Existe, existe, eh, um nível, né, de vida que, eh, se a pessoa atingir esse nível de vida e passar pra cima desse nível mínimo, a gente pode considerar que ela é uma pessoa saudável. Ah, mas isso não quer dizer que ela tenha que ser aquela pessoa perfeita que a definição da Organização Mundial de Saúde ia almejar. Em dois mil e um, então, algo bem mais recente, vinte anos é uma coisa recente, né, quando a gente fala em saúde, fala em ciência, a gente tem, é uma definição de saúde que diz que é um estado físico e mental em que é possível alcançar todas as metas vitais dadas as circunstâncias, né? Então, fica assim muito claro. Alcançam-se metas vitais, que metas são essas? Elas vão depender muito de algumas circunstâncias, por exemplo, onde você mora, qual é o seu país, qual que é o seu grau de, até a questão do grau de instrução, qual que é o seu grau de instrução, a sua formação. Vários fatores vão, então, dizer qual que são as suas metas vitais. Então, basicamente, dá para dizer que cada pessoa teria uma meta vital específica. Então, se eu moro, por exemplo, num lugar onde tem recursos como água, luz, esgoto e acesso à saúde, e eu não consigo ter isso, então eu estou abaixo da meta. Mas se eu moro nesse local e eu tenho acesso a tudo isso, então eu estou dentro das metas. Então, essa definição ficou bastante, digamos assim, bastante legítima, bastante verdadeira, porque dependendo da própria situação de vida das pessoas, do entorno e tudo mais, a definição de saúde pode ser bastante elástica. Então, saúde para mim, que tenho acesso ao serviço de saúde, é eu atingir essas metas de ter esse acesso e utilizar esse acesso. Agora, para quem não tem, para quem tem uma dificuldade em ter esse acesso, a meta tem que ser diferente, ela não pode ser a mesma, porque senão uma boa parte da população acabaria também ficando fora dessa definição, porque provavelmente se fosse pegar uma meta mundial, essa meta ia estar provavelmente muito mais voltada para os países de primeiro mundo, que tem mais condições, e o resto da população ia ficar fora da meta, abaixo dessa meta. Então, essa definição é bastante importante, pelo fato de ela ser elástica, porque ela leva em consideração as circunstâncias, as condições de cada um. Em 1988, a gente teve a promulgação da nossa Constituição, e dentro dessa Constituição a gente tem uma definição de saúde, tem um determinado artigo que fala da saúde, e fala como que essa saúde tem que ser dentro do nosso país. Então, o que esse artigo da Constituição fala? Que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, basicamente, esse artigo fala que a saúde é um direito que todos nós temos, e quem tem o dever de prover essa saúde para a gente é o próprio Estado. Então, o governo tem que dar as condições para que a gente tenha saúde. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê um sistema único de saúde, que pode estar lá com seus problemas, mas ele foi criado exatamente para isso, para prover essa saúde, que é um direito de todos nós. E como que o governo faz isso? Colocando dinheiro, investindo, então, políticas econômicas e políticas sociais também. Então, trabalhando com programas voltados para problemas de certas populações. Então, se vocês forem procurar hoje no sistema, no SUS, a gente tem, por exemplo, políticas voltadas à mulher, tem programa de saúde da mulher, tem programas voltados para idosos, tem até alguns programas voltados para um público bem específico, como, por exemplo, fumantes. A gente tem programas hoje disponíveis para a população no sistema de saúde para quem fuma e quer parar de fumar. Então, o sistema que a gente tem, ele é muito bom, ele é muito bem elaborado, ele é muito bem feito. O grande problema que a gente tem hoje é que muitas vezes o dinheiro que está destinado para manter esse sistema e todas essas políticas que a gente tem, acaba não chegando na sua totalidade. Infelizmente, daí a gente acaba tendo problemas lá no final. Então, quando a gente vai precisar, vai atrás de um serviço, precisa de uma consulta, como muitas vezes o dinheiro não chega até lá na ponta, a unidade lá, o município, não consegue contratar mais médicos para atender naquela unidade, porque o dinheiro não chegou, ou chegou e o próprio município desviou. Então, o que acontece? Tem pouco profissional para uma demanda muito grande. Então, o grande problema que a gente tem hoje não é o sistema em si, o sistema é muito bom e é muito legal. Porém, a questão política que envolve todo esse sistema é que realmente traz esses problemas que a gente está vendo hoje. Porém, graças a até, por um lado, essa pandemia que trouxe tanto problema e tanto sofrimento para tanta gente, que está trazendo ainda, eu acho que acabou por ter um lado, até que dá para a gente chamar de um lado positivo, mas acho que tem um lado positivo é que começou a abrir mais os olhos da população e a população começou a ver que se o próprio povo não exigir que isso melhore, que isso mude, a coisa só tende a piorar. E eu acho que o povo está um pouco mais consciente de que a força de tudo isso está no próprio povo. Mas, enfim. Então, a gente tem, voltando a falar da definição, a gente tem essa definição de saúde que está dentro da Constituição, que é uma definição oficial e que é uma definição que a gente utiliza muito dentro do país, porque é realmente a definição mais oficial que a gente tem. Falando, então, ali no final, fala que o Estado tem que garantir essas políticas sociais e econômicas que visem redução de risco de doença, acesso universal e igualitário às ações e serviços, para a promoção, proteção e recuperação dessa saúde que a gente está falando. Então, cabe aos profissionais da saúde, principalmente, trabalhar em cima desses pontos, promoção, proteção e recuperação da saúde. Aí aqui eu só coloquei alguns exemplos, para que vocês entendam um pouquinho, consigo diferenciar um pouquinho o que é a promoção da saúde, proteção da saúde e recuperação da saúde. Então, o mais fácil é a recuperação da saúde, quando o indivíduo já tem um sintoma, ele tem uma doença instalada, e ele vai atrás de recursos para recuperar a sua saúde, o seu bem-estar. Então, a recuperação da saúde é quando o indivíduo já está doente, ele busca auxílio para isso. Proteção da saúde dentro do nosso sistema de saúde, a gente pode dar exemplo às vacinas, elas são feitas para proteger o nosso organismo, o organismo das pessoas, para que essas pessoas não venham a contrair essa doença. E a promoção da saúde, a gente tem aí, então, muitos programas e planos e ações que são feitas pelo governo para promover a saúde, ou seja, para evitar que a pessoa faça alguma coisa que venha a ter como resultado um problema de saúde. Então, por exemplo, existem programas que trabalham com a população informando sobre a questão de hipertensão arterial. Então, a gente cansa de ver na televisão, a gente cansa de ouvir no rádio propagandas falando do mal que a utilização de uma alimentação incorreta pode trazer para a saúde, inclusive na hipertensão, a utilização do sal, a falta de exercício físico. Então, são ações que o governo faz para evitar que as pessoas fiquem doentes, porque quando as pessoas têm a doença instalada, o que acontece? Elas vão precisar de auxílio, vão precisar de tratamento. Então, para o governo, isso é custo. Então, é muito mais barato para o governo promover a saúde, prevenir o aparelhimento das doenças do que depois ter que tratar. E nós, como profissionais da saúde, a gente está envolvido dentro disso tudo. Então, nós temos dentro do nosso trabalho ações de promoção, ações de proteção e de recuperação da saúde também. E nós, farmacêuticos, estamos inseridos nessas três pontos também. Falando de saúde e fatores que influenciam a saúde, a gente pode dizer que existem quatro fatores que são fundamentais para influenciar na saúde de uma pessoa. O primeiro deles é a própria biologia humana. Então, tem certas doenças que a pessoa é predisposta a ter aquelas doenças. Então, já vem, isso falando de uma forma bem ampla, bem aberta, a pessoa já vem programada para que no futuro ela possivelmente venha a manifestar determinadas doenças. Então, esse é um dos fatores fundamentais, né? Porque hoje a gente ainda tem um pouco mais de tecnologia que às vezes pode até detectar algum desses fatores que possam trazer problemas de saúde e evitar que esses fatores se desenvolvam na pessoa. Então, a gente tem lá vários testes hoje que são feitos que detectam algum tipo de problema que já vem, né? Com o indivíduo e que, né? Se algumas coisas forem feitas, pode ser que esses fatores não se manifestem no indivíduo. Outros fatores que a gente tem são os fatores ambientais, né? Ambiente físico e socioeconômico. Então, o ambiente físico está ligado com o seu entorno, onde você mora, como que as coisas se comportam ao redor de onde você mora. Então, isso vai influenciar bastante na sua saúde. Aquelas coisas bem simples que a gente conhece bem, né? Uma rua onde os gotas estão a céu aberto, como é o caso aqui. A predisposição de as crianças ficarem doentes é muito maior, né? Porque o ambiente físico ali não é o ambiente mais adequado. E o ambiente sócio-econômico também é bastante importante. Você ter recursos. Isso não quer dizer que você ter recursos, você vai ser mais saudável. Mas você ter recursos, você vai poder ter acesso muito mais fácil a algum tipo de tratamento, algum tipo de... Como é que eu posso explicar para vocês? Vocês, tendo recursos, você tem acesso à saúde de uma forma geral. Você se alimenta melhor, você tem, então, alimentação melhor, você tem acesso à saúde, você tem, geralmente, moradia com esgoto, moradia com água tratada e tudo mais que influencia na saúde das pessoas. Então, o primeiro fator mais importante que determina a saúde das pessoas está ligado com a própria pessoa. Mas o segundo fator é o próprio ambiente, né? E a situação econômica, principalmente, dessas pessoas. Isso vai influenciar bastante na saúde das pessoas. O terceiro fator é o fator que nós escolhemos, né? O nosso estilo de vida. Então, hoje, todo mundo sabe que a utilização de cigarro traz muito malefício. mas há 40, 50, 70 anos atrás, quando as pessoas iam no cinema e viam aqueles filmes de Hollywood, onde todo mundo fumava e as pessoas legais fumavam, as pessoas, né, as corajosas fumavam, as pessoas bonitas fumavam, tudo isso trazia um desejo, né? De a pessoa que estava assistindo aquilo também querer ser bonita, querer ser legal, querer ser forte, querer ser mocinho na vida, né? E muitas vezes o cigarro acabava por se incorporar na vida das pessoas por isso. Ah, lá nos filmes de Hollywood, as pessoas de sucesso fumam, né? Então, eu vou fumar também, porque eu quero ser uma pessoa de sucesso. Eu fui um fumante, eu comecei a fumar com uns 12, 13 anos, porque eu tinha um grupo de escola que todos os meus colegas acabaram por influências, né? Acabaram por começar a fumar e eu, para fazer parte do grupo, aprendi a fumar também. Demorei anos para parar de fumar, né? Mas naquela época era até uma forma de inclusão em um determinado grupo. Então, você quer fazer parte do grupo, você vai ter que agir como grupo. e as pessoas fumavam. Muita gente fumava no país, né? Então, você, para se sentir parte, você acabava fazendo a mesma coisa. A bebida também, ela acaba participando da vida das pessoas mais ou menos dessa maneira, né? Então, a gente vê muito o caso de pessoas que começam a beber bastante cedo para se sentir incluídas dentro de um grupo. e esses fatores, né? Que faz parte do seu estilo de vida são escolhidos por cada um de nós. Então, não está ligado com a genética, não está ligado com o nosso entorno, né? O ambiente, mas está ligado com a forma como a gente, a gente mesmo se comporta e a forma como a gente mesmo quer levar a nossa vida. E como quarto fator determinante da saúde é o acesso que a gente tem com o que a gente chama de atenção primária à saúde, ou seja, o acesso que a gente tem quando a gente necessita de um atendimento básico de saúde. Então, vai fazer muita diferença se eu tenho ou não acesso àquela consulta lá no Força de Saúde. Então, vai fazer muita diferença se é fácil eu chegar lá na Unidade de Saúde e marcar uma consulta e ser consultado pelo médico. Então, esse primeiro atendimento é muito importante. esse primeiro atendimento que vai muitas vezes dizer olha, isso não é nada ou olha, isso é um problema bastante grave eu vou te encaminhar para um outro local que possa cuidar melhor de você. Então, a gente ter esse acesso é bastante importante para que a gente realmente mantenha a nossa saúde. E por que a gente fala isso? Porque não é em todo lugar que esse acesso é tão fácil assim e esse acesso é tão facilitado para as pessoas. A gente tem aqui no Sul, Sudeste, do Centro-Oeste, muitos lugares do Centro-Oeste a gente tem uma situação que não é a mesma situação que a gente vê em outros lugares do país. Então, aqui a gente tem uma facilidade ah, mas eu vou no posto de saúde e para conseguir uma consulta eu levo um mês não sei o que mas a gente consegue, né? O pior é quando você mora num determinado local onde não tem nenhuma unidade básica de saúde não tem nada que possa te auxiliar nesse momento e que você tenha que se deslocar aí de canoa ou por estrada de terra ou por estrada ruim 50, 60, 70 quilômetros para conseguir chegar na unidade de saúde e marcar uma consulta daqui a seis meses. então esse é um fator bastante importante você ter esse acesso inicial já faz com que você consiga ter um nível de saúde melhor então esses quatro fatores são bastante fundamentais e se a gente for verificar todos os fatores que afetam a nossa saúde basicamente esses quatro aqui são os fatores que realmente fazem a diferença a gente vai falar um pouco de história a história da saúde no país mas eu vou deixar para a aula seguinte porque daí a gente começa e termina na mesma aula e daí a gente já está em live a coisa fica mais mais fácil de se passar tem interação maior e a coisa fica mais legal beleza? então essa semana a gente para por aqui desejo a vocês um bom feriado e que a gente volte na semana que vem bastante revigorado beleza? até mais gente